E aí pessoal, a gente pode decorar da cor que você quiser Eu vou deixar ele secando aqui pessoal E eu vou decorar ele e depois eu mostro pra vocês Olha pessoal como ficou meu passarinho E agora pessoal, a gente vai recorrer Faz assim Faz assim Gente, se vocês tiverem alguns amigos aí Vocês mandem eles me seguirem, por favor E compartilhem Eu sou e eu falo A gente vai, passa um pouquinho de cola aqui Tá vendo? Você recorta do tamanho do seu dedo Minutinhos Tá, peraí Peraí, para Não, coloca logo o teu dedo aí Tá bom, ficou lindo, deixa aí Pega logo no dedo, depois eu vou mostrar Não, tem que colocar lá, ensina a não colocar o dedo Vai coisa E ainda tá bom Eu pausei E começou a abrir Fala assim, é bom se você tiver durex, colocar durex Aí pessoal, a gente coloca o dedo E pronto O seu passarinho está pronto para viver muitas aventuras com vocês E também vocês podem fazer de muitos outros modelos recortando de formas diferentes E no próximo vídeo vai ter uma surpresa Tchau pessoal Tchau pessoal e até o próximo vídeo do Cauã Moraes Tchau Tchau